O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou E meu amor não vá-se embora, não vá-se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego chora, meu nego chora Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho E quando eu entro numa fá, não quero sair mais não Vou até quebrar a bar e pegar o sol com a mão O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o horror continuou O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o horror continuou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu amor não vá-se embora Fique mais um bocadinho Se você for seu nego chora Vamos dançar mais um tiquinho E quando eu entro numa farra, não quero sair mais não Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão O pradieiro se apagou e o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou O pradieiro se apagou e o sanfoneiro cochilou